As feiras livres são um tesouro da cultura e da biodiversidade brasileira, um potencial atrativo turístico, gastronômico e do patrimônio imaterial do Brasil. Nossa equipe veio até a feira de Rolim de Moura para saber a retomada após a pandemia e conversamos com feirantes e as pessoas que compram no local. Eu venho no sábado umas 3 horas e vou embora lá quase umas 8 horas mais ou menos. Você vive exclusivamente disso, sobrevive disso, dessa venda de produtos de pães e biscoitos? Não, é só mais... É uma renda... É, isso. Mas como é que é vender na feira? Você consegue... você mesmo que fabrica, você revende? Como é que é esse trabalho? Não, eu mesmo que fabrico. E vale a pena? Vale. Está um pouco devagar a feira, de uns dias para cá, mas vale a pena. Depois da pandemia, você que já vende há mais tempo, depois da pandemia, houve uma mudança da rotina dos clientes? Os clientes acabaram se sentindo um pouco... afastaram um pouco mais? Sentiu alguma diferença? Sim, bastante. Depois da pandemia, diminuiu bastante a clientela. Antes tinha mais. Agora, pode olhar que a feira está até um pouco vaga, esse horário, assim. Até feira antes tem menos. Não está ruim, está bem... assim, às vezes está melhor do que antes. Está vendendo até melhor. 2020, então, foi muito bom de vendas. Esse ano está... até que está melhorando um pouquinho agora, né? Mas o foco mesmo em 2020 foi muito bom. Você já vendia antes, em outro local, em casa? Não, não, não. Comecei agora, recente mesmo. Então, o negócio está muito bom, já que você está amando. Gostei, eu gostei. A tendência é continuar? A tendência é continuar. Você está indo em todas as feiras? Todas as feiras. É, quais os dias aí? É, segunda, terça, quarta, quinta. Se tivesse domingo também, feira. Paulo, o que você hoje, de repente, gostaria de encontrar aqui na feira? Mais do mesmo, só que em maior quantidade. Qual é o atendimento às pessoas, aos feirantes? Não, o atendimento é bom. Mas a gente nota neles, assim, também uma... É, um semblante caído, assim, devido à queda do movimento, né? Movimento, a cultura regional aqui, né? Tanto os agricultores regionais, quanto os produtores também. Então, é muito bom ter essa feira aqui. Você está sempre comprando nas feiras livres? É, na verdade, eu estou de férias, então eu vim pra cá, que eu moro em Porto Velho. Eu estou aqui passando alguns dias na casa do meu tio, né? Mas eu sempre gostei, assim, do movimento da feira em si. Em Porto Velho tem bastante feiras livres também? Também tem, tem. Acontece sempre no sábado e no domingo, que tem as duas grandes feiras lá também, que movimentam. O que você está achando da feira livre aqui de Rolim de Moura, com relação a essa quantidade de produtos e qualidade também? Eu gostei bastante, porque eu vi que a questão da qualidade aqui das folhas, dos almeirões e tudo, é bem diferenciado do que a gente vê lá. Então, isso eu gostei bastante. O que pode faltar na feira pra você? Quando você vem, você vem comprar todos os dias de feira? Olha, eu vou ser mais sincero com você e com o público. Eu sou... o essencial, o básico. Independente se um produto da época não tem, eu substituo por outro. Eu acredito que nós somos uma pátria abençoada e ela produz tudo. Então, quando eu posso substituir um produto que não está na época por outro, eu estou satisfeito. Hoje você veio comprar o quê? Hoje eu vim comprar ovos e banana. Meu netinho gosta muito. E eu também, né? Lógico, né? Nós também, né? Beleza? Um abraço pra vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.